Aviões de vários modelos, tamanhos e que são usados em diferentes funções fizeram parte da exposição. Aeronaves da FAB, helicópteros e aviões dos batalhões de aviação e também do Aeroclube de Santa Catarina atraíram a admiração das mais de 40 mil pessoas que passaram pelo evento neste domingo. Valeu a pena vir de longe para vir. E você o que achou? Show, emocionante. A terceira vez que a gente vê é emocionante. Então parabéns, cara. O evento dos portões abertos faz parte das comemorações da Semana da Asa, realizado em todo o país no mês de outubro, para lembrar os feitos na aviação brasileira. Uma das atrações mais esperadas é a apresentação da Esquadrilha da Fumaça, onde os sete aviões T-27 Tucano da Força Aérea Brasileira realizam cerca de 55 manobras de alta performance que encantam o público. Eu achei muito legal, muito emocionante. Depois da Esquadrilha da Fumaça, foi a vez dos caças voarem baixo pelo céu da ilha. Segundo o comandante da base aérea, o dia de portões abertos é uma forma de aproximar a comunidade dos trabalhos da equipe da base e despertar o interesse dos jovens pela carreira militar. Uma das funções de uma base aérea é estimular o interesse, principalmente dos jovens, pela aviação. Então isso é muito gratificante para nós e nessa hora a gente esquece todo o esforço que demandou essa organização. Obrigado. Obrigado.